Por causa da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde e têm buscado seguir uma alimentação mais saudável. Como o mel e a própolis têm vários benefícios, muitas pessoas estão recorrendo a esses produtos. O consumo era mais baixo, então as pessoas têm procurado alimentos que são alimentos que vão favorecer a imunidade e a saúde de um modo geral. Apesar da atual realidade, a nutricionista afirma que nem sempre foi assim. Muitas vezes o mel foi visto como um vilão. Eu acho que é um pouco por medo da densidade calórica. Só que se a gente parar para pensar, é muito mais interessante consumir o mel, que além de ter as calorias, ele vai ter algumas outras propriedades. Como por exemplo, esse antimicrobiano tem alguns sais minerais como cálcio, magnésio, potássio, alumínio, algumas vitaminas, algumas enzimas, compostos fenólicos. Então as pessoas ficam um pouquinho com medo da questão do carboidrato. Mas é só substituir na dieta, consumir junto com uma proteína, uma fonte de fibra, que além disso ainda vai estar nutrindo o corpo. Em algumas regiões do país, o setor da apicultura tem registrado aumento de 30% nas vendas desde o começo da pandemia do novo coronavírus. O bom desempenho, mesmo durante a crise, animou os apicultores que já estão no setor há alguns anos. Assim como o seu Antônio Roberto, que há cinco, resolveu investir na produção do mel. Quando eu tive as primeiras abelhas, a intenção minha era para aumentar a polinização da minha plantação de chuchu. À medida que quanto mais abelhas, mais eu tenho produção de chuchu, porque elas polinizam a maior quantidade de flores. Então aí, para o alimento, e com a sobra, teve uma boa saída, eu resolvi aumentar a produtividade das minhas abelhas. As abelhas tinham um valor sagrado para várias civilizações. Com isso, surgiram lendas sobre esses insetos voadores. Com o tempo, além de produzir o mel, elas passaram a ganhar importância na economia, sendo consideradas um símbolo de poder. E esse produto natural chamou a atenção dessa zootecnista, que ainda nos tempos de faculdade, se apaixonou pelo mel. Aquela ânsia de aprender sobre tudo, para poder fazer a decisão de qual caminho profissional eu iria tomar. Eu tinha um colega que o pai dele era apicultor, então ali eu aprendi a fazer a captura, aprendi a fazer o manejo das abelhas, conheci um pouquinho sobre o mel, as propriedades do mel. Fiz alguns trabalhos sobre instar animal com abelhas e aí então nasceu essa paixão. Depois de muitos estudos e pesquisas, a Gabriela descobriu que as fontes florais são responsáveis pelo sabor, cor e composição do produto. Ou seja, cada um tem sua particularidade. Hoje, a produção de mel, inspecionado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, o que a gente mais encontra é aquele mel que é mesclado. Então o MAPA diz que o mel tem a cor caramela e os produtores não têm controle de florada. Então quando você leva para a inspeção, esse mel é misturado e se torna um mel único. Só que eu percebi que existem floradas e cada florada o mel tem uma distinção de cor, de sabor, de textura e de propriedades fisicoquímicas, inclusive propriedades medicinais. Então eu comecei a ver que a gente, fazendo um manejo, uma rastrabilidade dos apiários, a gente consegue extrair mel específico de cada florada. E comecei a trabalhar isso na minha cabeça e nos apiários e pensando, poxa, se essas flores são plantas típicas do cerrado com propriedades medicinais, então os nossos meis também podem ter princípios dessas plantas e por que não aproveitar isso? Aí foi quando eu comecei a separar o mel em algumas floradas. A paixão pelo mel acabou virando um negócio. De renda extra, se tornou uma loja virtual. O mel eu vendo ele já tem um tempinho, já deve ter uns dois anos que eu vendo o mel, mas a minha florada principal, que era o cipó uva, e eu já tive mel de arueira também. Mas desenvolver esse produto específico para um público mais exigente, eu comecei agora na quarentena, em que eu tive que paralisar as atividades de consultoria. Esse projeto eu já tinha na minha mente há algum tempo. E eu falei assim, bom, eu estou parada, as consultorias estão paradas, as aulas de doutorado estão paradas, então eu vou desenvolver esse produto. E foi quando eu decidi desenvolver e lancei no Instagram, e as pessoas compraram a ideia e gostaram muito. Ainda segundo a Gabriela, a comercialização do mel durante a quarentena melhorou muito em relação ao ano passado. Até o preço do produto subiu. Agora, com a pandemia, eu não sei se as pessoas estão mais quietas em casa, estão mais preocupadas com a saúde, com a alimentação saudável, de produtos naturais. Acabou, isso acarretou no aumento da comercialização. Então hoje a gente comercializa tranquilamente o mel, o preço subiu, voltou um preço normal de mercado, e os apicultores já estão comercializando toda a sua produção com alta expectativa para a florada agora de agosto. No Brasil, uma variedade botânica muito grande. E essas características também podem mudar dependendo da região onde o vegetal estava plantado. O mel é uma espécie de antibiótico natural que ajuda o corpo humano a combater infecções, além de aumentar a imunidade, a composição química do produto é extremamente rica, já que se trata de um alimento com uma vasta quantidade de substâncias. Esses meis, eles modificam em textura, coloração, enfim, e também em princípios químicos e princípios ativos de plantas que são originárias desses meis. Então, por exemplo, um mel de cipó uva, ele tem uma propriedade calmante, então ele é muito bom para quem está em tosse, tosse alérgica, ele causa a calma, as cólicas intestinais, cólicas renais, então ele é excelente para esses casos. O mel de mata-pasto, ele tem uma propriedade mais cicatrizante, o mata-pasto era muito utilizado também contra veneno de cobra, então o pessoal fazia chá para tentar combater aquelas pessoas que eram ofendidas por cobra. Então acaba que ele tem uma propriedade antitóxica, e elimina algumas toxicidades do organismo e ajuda na circulação sanguínea. Já o mel de assar-peixe, ele é muito conhecido por ter propriedades expectorantes, então aquelas pessoas que estão gripadas com uma tosse carregada, ele ajuda em expelir esse muco, então ele é muito indicado para quem está com esses casos de gripe, tosse, enfim. Então cada mel, ele tem uma propriedade interessante. Por isso é importante ter um bom manejo para aumentar a produtividade do mel. É o que acontece aqui na propriedade do Sr. Antônio, que adotou técnicas apropriadas. O produtor com toda essa proteção que ele tem aqui, ele não vai levar nenhuma ferroada, ele está todo protegido com as mãos, os pés e o seu rosto, então ele não vai levar, e além do mais a fumaça fez com que as abelhas deixassem nós trabalhar em volta delas aqui. Então a fumaça faz 50% do papel. E depois elas percebem também que nós não estamos querendo prejudicá-la, não estamos destruindo, não estamos dando pancadas, aí elas deixam a gente manipular. E visto que elas já são acostumadas com a gente mexer com elas, elas já sabem que a gente não vai prejudicar um tanto. O que antes era uma segunda opção de renda, hoje se tornou o carro-chefe aqui na fazenda do apicultor. A expectativa é que o consumo de mel aumente cada vez mais. De princípio era, agora pelo que está andando na carruagem, todo o que foi investido aí, a gente espera que vai envolver todo o município, mais os amigos em volta, para que a gente possa ter uma quantidade bastante de mel e assim o consumo, e a gente sobreviver disso. Não sabemos quando a vacina contra a Covid-19 vai sair. Segundo os pesquisadores, a expectativa é que até o final do ano, ela seja liberada para uso. Enquanto isso, o jeito é tomar todos os cuidados necessários e manter a imunidade alta. E por que não, utilizar receitas caseiras que beneficiam a saúde, como o mel, que neste período de pandemia é muito bem-vindo. Por isso, a nutricionista aproveita para dar algumas dicas. Não cozinhar de maneira nenhuma, então colocar na água fervendo, esperar extrair todo o extrato ali daquele chá, daquela planta, e depois, quando for consumir, utilizar o mel. Porque se ele for elevado em temperaturas muito grandes, muito altas, ele vai perder um pouquinho das propriedades. Mas ele vai ajudar, sim, a afastar todos os males aí, todos os vírus, bactérias, inclusive os sintomas que a pessoa sente. Vale super a pena consumir o mel, não só pelas suas propriedades, como também de estar substituindo o carboidrato e estar ganhando algumas vantagens a mais. O mel tem algumas propriedades que vão auxiliar nisso, nessa questão de aumento da imunidade e proteção do organismo de uma forma geral.